Foda-se, eu não perguntei. É, pisa, tá na caixinha. Ai, meu Deus, vai. Ai, que delícia. Fiz o head. Obrigado, freeplay. Valeu, filho da puta. Isso, eu fiz o head. Eu gostei muito, meu. Gostaria a descer? Isso, Deus, é nada de ver. Ai, gostaria de ninguém dar freeplay. Não fique brago, Gustavinho, pois aqui é Brasil, cara. E melhor morre do que errar o Smith igual um até os que foi de trecho e jungle.